Fala galera, eu sou o Koja, estou aqui para fazer mais uma missão do Coração de Azeroth, uma velha cicatriz aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão? Eu sei que eu falei que eu vou fazer aqui uma quest dentro do Coração de Azeroth, provavelmente essa quest aqui do level 65, mas eu quero mostrar uma coisa, já é a segunda vez que eu percebo que toda vez que eu tenho uma quest ativa lá no Coração de Azeroth, aparece aqui esse guardião pedindo para eu voltar a câmera, e eu sorrateiramente percebi que eles dão um goldzinho aqui, aqui são 2.34 moedas de gold com silver, então eu não sei se isso vai funcionar sempre, mas a minha ideia é se você ver que tem quest para você dentro da câmara do guardião lá, da câmara da Azeroth, você antes de pegar a quest lá dentro, você vem ver aqui se tem essa quest para você pegar um goldzinho. Então, está aqui ó, vamos entregar a quest, e aí ele tem uma velha cicatriz aqui ó, vou entregar a quest aqui. Então está aqui a sacanagenzinha, não sei se vai ser suficiente ou não. Gente, eu vou, eu não vou ler a quest, quer dizer, algumas eu vou ler, mas o pessoal do mobile, que assiste no mobile, eu estava esquecendo de vocês, mil perdões, falaram que fica pequeno aqui para ler a quest, então eu estou aumentando este tamanho da quest, para ver se vocês conseguem ler, se vocês conseguirem ler, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber, se não, também deixe um comentário para eu saber se eu tenho ainda que triplicar, quadruplicar o tamanho, tá? Então, uma velha cicatriz, temos mais um problema campeão, outra ferida atroz se abriu desta vez na voragem, o xamã de lá se meteu num tipiti e precisa da nossa ajuda, fale com a madre, ela poderá te levar até a voragem e a gente se encontra lá, vamos então aceitar. Não falou nada, mas vamos falar com a madre. Ó, o Kallag sumiu daqui, o andarilho chifre de ébano está aqui, eu estou fazendo essa missão depois que eu fiz a missão aqui de tirar a corrupção do chifre de ébano. Vamos lá, coração, missão, quero partir para a voragem, vamos lá. Nós estamos na área do xamã, nós estamos no salão de classe do xamãs? Mentira, eu já ia começar a olhar aqui, ó. Vamos aqui, ai meu Deus do céu e da terra, eu estou no salão de classe do xamãs, não acredito. Alaputia, a situação aqui está cheirando a defunto, eita. Defendendo a voragem, os xamãs da harmonia telúrica são poderosos, mas eles não dão conta disso tudo, e pelo que estou vendo, alguns deles ainda estão presos lá embaixo. Que nem tu fizeste em Nordrasil, use o seu coração de Azeroth para selar as feridas abertas. Aqui, e bote esses elementais lazarentes para correr antes que eles caprichem ainda mais na vaderna. Vamos então aceitar. Ó, que legal isso aqui que eles estão falando. Será que é para matar esse gigante de Azerita? Estou com vontade de matar o gigante de Azerita. Então, a quest aqui, ó, você vai matando os mobs índios. Eu não vou matar porque eu acho que depois você vai enfrentá-lo, aí eu vou ter que enfrentar duas vezes e já era, né? Totem sobrecarregado. Então, é igualzinho a quest, ó, você vai ter alguns totens que você vai ativar, alguns mobs que você vai ter que matar, você vai usar o coração para pegar a energia aqui, ó. E aqui, para quem está com curiosidade, sim, eu estou com outro talento, o talento de dois pets, eu estou testando ele. Houve uma mudança, houve um pet de notes que eles falaram que estavam dando um buff de 5% nesse talento, se eu não me engano. Então, eu estou testando para ver, tá? Ó, tem os xamãs aqui também para salvar. Ai, que da hora, é o salão de classe mesmo, ó. Se você não jogou de xamã em Lidion, você vai ter a oportunidade de ver o salão de classe xamã. Matando esse aqui agora... Acaba. Acaba. Preciso de um alvo. O coração de Azeroth absorveu uma quantidade imensa de poder da voragem. Ele está mais forte que o braço de titã. Voltar por aqui. Eu, é, tem que voltar mesmo lá para o início. Provavelmente... Não está aqui o gigantão. Ah, está aqui, ó. Falei que você ia ter que matar ele, ó. Tem que matar essa coisa aqui, ó. Vamos embora. É, aceitar stun. É que foi rápido. Tenho que escolher um alvo. Falar aqui com o Magni. Essas pedras têm a história para contar. Bah, essa foi por pouco. Nem sei o que teria acontecido se tu não tivesse impedido a propagação dessas feridas. Ganhamos matriz do coração. Tu conseguiste deter o dano antes que fosse tarde. A voragem está sempre em um lugar cheio de histórias e cicatrizes de Azeroth. Mas qualquer pouquinho que a gente puder fazer lá ajuda. Vai saber. Talvez um dia a gente consiga até curar Silithus. Vamos nos encontrar lá na câmera com o coração da madre. Com certeza vai querer ouvir sobre a barbaridade que você... Ah, é assim rapidinho essa missão? E nem colocar o cara falando aqui. Você precisa se apressar ainda que a dor da terra tenha se reduzido. Mesmo um pouco para Azeroth. Eu sei, eu sei. Estamos fazendo um turno poderoso. Bem, aqui você volta, né? Para a câmera. Ah, se for isso a quest, fiquei chateada. Vamos lá falar com a madre. Nível de contaminação, nível. No tempo da Azerita, análise do coração concluída, amplificação adicional. Ó, o Kaleg acabou de vir. Ah, olha aqui. Apareceram os três e sumiram. Será? Que pau que é esse que deu? Vocês viram? O que apareceu aqui no vídeo? Eu vou colocar de novo aí para vocês verem rapidinho. Apareceu o Kaleg aqui soltando magia. A Alex Traza no fogo. E a filha da Isera. Bem, acabou. É isso. Que decepção. Vou voltar para Boralos e ver se tem alguma coisa lá. Se não tiver, eu já termino o vídeo, tá? Seus lindos. É, gente. Aparentemente, não tem. É só isso. A quest. Fiquei decepcionada, hein? Uma quest muito rápida. Muito simples. Comparada com as outras quests que estão acontecendo. Não gostei. Agora vamos ter quest somente no 67. Eu já estou upando. Estou 46% dos 65 para os 66. E eu acho que é isso, meus queridos. Então eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você curtiu ou não curtiu. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. Ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é muito importante. E me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado. A partir das 9 horas da noite. Na twitch.tv. Barra Coja Gamer. De sábado quando der, eu faço sorteio. E quem ganha, escolhe o prêmio. Que pode ser 30 reais em saldo. Battle.net ou Steam. Subscriber do canal. 30 dias. Exit lag. Exit lag. É o melhor ping buster do mercado. O link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA. Você terá 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante. O canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.